Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Lular da Associação Espírita, Fé e Caridade. Vamos deixar os nossos queridos entrando na noite de hoje. A gente já vai vendo aqui, ó, vários nomezinhos especiais subindo. Vamos também esperar o nosso convidado da noite de hoje, né, entrar. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ju. Boa noite, Fábio, Pathy, que tá entrando, Suzana. Sejam todos muito bem-vindos, muito acolhidos, com muita paz e muita serenidade nessa noite de hoje pra mais um Evangelho Lular, né? Hoje, nem Emília, nem Júlia estão presentes, estão com compromissos. Então, eu tô aqui com vocês, conduzindo o Evangelho da noite de hoje. Pra quem não me conhece, me chamo Daniela. Sou trabalhadora, né, frequentadora também da associação. E, com muita humildade, tô aqui pra que a gente juntos consiga refletir um pouco mais sobre um tema aí tão especial que vai ser o do Evangelho, né? Como sempre. Tô esperando aqui, vou mandar o convite pro nosso convidado hoje, que vai ser o Alberto. Pra que ele participe com a gente. Já encaminhei por aqui, daqui a pouco ele vai tá entrando. Vocês vão, enquanto isso, me avisando se o som tá chegando bem, se tá conectando, tá tudo certinho. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho da noite de hoje, com esse tema tão especial que a gente tem, que é prece antes de dormir. Aí vocês já podem, daqui a pouco, falar se vocês têm esse costume, se vocês fazem isso na casa de vocês. Que linda! Ana Carla, Luiz França, boa noite. Boa noite, querido. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o Alberto vai chegando por aqui ainda, né? Pedir pra ele mandar o convite, mandei um pouco. A gente vai lembrando, mais uma vez, como sempre, porque a gente pode tá recebendo pessoas aqui pela primeira vez. Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. E como que a gente faz, né? O Evangelho todas as... Uma vez por semana, geralmente, é o que o protocolo diz pra que a gente possa fazer. E a gente deixa sempre uma água. Assim, ó. Ih, não recebeu a solicitação, Alberto? Então, quem sabe tu manda pra mim? Pode ser? Eu vou tentar mandar aqui de novo, ó. Acho que dá pra você fazer o caminho daí pra cá também, né? Ah, agora foi, ó. Tá chegando. Oi. Olá, boa noite, meu querido. Agora foi. Agora foi? Estamos aí, tudo certo. Que bom. Resolvido. Que alegria. É sempre uma alegria muito grande pro meu coração estar junto com o Alberto. Uma pessoa que eu admiro de sempre pra sempre, né? Então, sem dúvida, é muita gratidão. E acho que o Evangelho, ele tem sempre esse propósito. Que a gente una os corações, né? Que a gente possa estar junto de pessoas tão queridas, né? Então, que bom estarmos juntos, Alberto, aqui. Digo mesmo, Dani. Sempre muito bom. Então, eu tava contando um pouquinho pra eles como é que a gente geralmente tem o costume, né? De fazer Evangelhos nas nossas casas. E a gente segue aqui também, né? Online. A gente sempre deixa, ó, uma aguinha, assim, reservada. Pode ser um copinho. A gente pode fazer abertura do Evangelho, de alguma obra espírita. Pode ser ao acaso, né? Ou a gente pode ir seguindo, como a gente tá seguindo aqui, quase chegando no finalzinho, né? Do nosso Evangelho. A gente faz uma prece e discute um pouco, né? Sobre as reflexões, sobre as impressões que a gente tem. E finaliza também com uma prece final, tá? Eu vou deixar aqui aberto pra vocês o canal. O Alberto vai olhando também. A intenção aqui é que a gente vá interagindo juntos, tá bom? Alberto, eu vou começar fazendo a prece. Daí eu faço a leitura e depois a gente conversa. Pode ser? Com certeza. Maravilha, queridos. Então, pra quem se sentir à vontade, vocês podem fechar os olhos. Encontrar a melhor posição de vocês aí no conforto dos seus lares. Ai, agradecendo a espiritualidade por mais esse momento de conexão. Mais esse momento de união em que nós nos reunimos. Para trazer luz aos nossos lares envolvidos por essa espiritualidade amiga. Pelos benfeitores da Associação Espírita, Fé e Caridade. Vamos nos conectando, preenchendo nossos corações de alegria. Por mais esse momento aqui reunidos. E pela possibilidade de refletirmos por essa doutrina tão especial que invade os nossos corações. E nos fortalece, dia após dia. Com serenidade, com gratidão nos nossos corações. Então, damos por aberto mais um exangélico no lar da noite de hoje. Que assim seja. Ok, vamos lá então. Vou ler. Ele é bem curtinho, né? Mas causa muita reflexão, muita emoção. Eu vou falar um pouco dos sentimentos que eu tive por aqui. Mas estou louco pra te ouvir, Alberto. E a gente está então ali no capítulo 28, né? O item 38 que fala sobre o momento de dormir. Como é que a preparação que a gente faz aí. Pra que a gente possa ter o descanso do nosso corpo físico. Quem quiser acompanhar aí no evangelho de vocês. Vamos lá então. O sono é o repouso do corpo. Mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos. A alma se liberta em parte da matéria. E goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas. E para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu. Pela atividade da vigília. O espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê. No que ouve. E nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar. Em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado. A sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre. Como para o prisioneiro perverso. Que os espíritos nem sempre aproveitarem esse momento de liberdade. Para que o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos. Em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos. Procura a dos seus iguais. E vai visitar os lugares. Onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado dessa vontade. Eleva o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do som. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos. E daqueles cujas memórias lhe é cara. Afim de que venham se reunir a ele. No curto intervalo que lhe é concedido. E ao despertar se sentirá mais forte contra o mal. Mais corajoso contra a adversidade. E aí Alberto. Deixa eu te ouvir um pouquinho. O que foi que esse trecho do evangelho trouxe para as suas reflexões. Para os seus estudos. E a gente vai conversando um pouquinho aqui. Então Dani. Eu comecei na verdade primeiro. Boa noite. Acho que eu não dei boa noite para todo mundo. Eu comecei a estudar e entender um pouquinho desse texto. Na verdade de um princípio básico da doutrina. É a questão da emancipação da alma. E para a gente entender o sono. É muito importante a gente entender essa ideia da emancipação da alma. De como que funciona essa ligação da alma com o corpo. Porque isso faz a gente entender um pouco mais profundamente. O quão importante é esse momento do sono. Então a minha construção começou por aí. Essa ideia de a gente começar a entender um pouquinho melhor. O que seria essa emancipação. Como se dá isso. E a primeira coisa que me veio aqui foi muito a questão do livro dos espíritos. E eu vou trazer algumas perguntas do livro dos espíritos para falar sobre isso. A primeira delas está lá na pergunta 153. Lá é perguntado em que sentido se deve entender a vida eterna. E a resposta é a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna para a vida eterna. E eu já emendo em outra. E a pergunta é 400. Pergunta se o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. E a resposta é. É como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. E aí já começam algumas reflexões para mim. Nessa ideia de emancipação da alma. A partir do momento que a gente começa a entender que o espírito é imortal. Que a gente tem uma vida que vai muito além da vida corpórea. Que vai muito além desse corpo, da matéria. E a gente passa a entender que a gente está ligado nesse corpo hoje. Nessa encarnação. Para a gente aprender. Para a gente evoluir. E para a gente ter esses ensinamentos. Esse sono. Essa ideia da recuperação das forças da matéria. Começa a trazer outros aspectos também com relação a essa libertação. E quando a gente fala que a vida imortal é a do espírito. Que o espírito permanece independente da morte do corpo. Que existe esse processo de libertação. Como é feita a comparação ali com relação ao cárcere. A gente está, entre aspas, preso nesse corpo. Para a gente aprender. Para a gente evoluir. Para a gente passar pelos aprendizados que a gente tem. Mas o nosso espírito. A nossa pátria verdadeira. Na verdade é o plano espiritual. Então a gente começa a entender pouco a pouco. Que essa existência é passageira. E ao longo dos nossos estudos. Dos nossos anos de estudo que vem pela frente. A gente cada vez mais vai internalizando isso. Essa ideia de que as nossas ações. As nossas falas. Os nossos pensamentos não devem ser voltados para hoje. Para o agora. Para esse momento em específico da nossa vida. Mas sim para essa ideia do espírito imortal. Para a gente conseguir ampliar essa nossa visão. E trazer outros aprendizados que vão muito além do aqui e do agora. E em outras palavras. Na verdade a gente busca a nossa evolução. A gente busca o nosso crescimento. E esse crescimento passa por essa ideia de que somos espíritos imortais. Mas por que eu falo isso? Por que é importante falar disso? O sono. Ele vem como um desses momentos que o espírito consegue ter uma relativa liberdade. Em que a gente consegue de certa forma se desprender do corpo. E acessar as regiões do plano espiritual. E enquanto acordados a gente não consegue. A gente passa por esse momento de relaxamento dos sentidos. De a gente acalmar o coração. De restaurar essas energias físicas. E o nosso espírito ele vai apresentando certa liberdade para devagar pelo universo. E aí as possibilidades são infinitas. Do que a gente pode fazer durante o sono. Mas é muito importante a gente lembrar disso. Dessa ideia de que somos espíritos. De que estamos nesse processo de evolução. E que a nossa alma existe esse processo de emancipação da alma. Eu vou trazer mais uma pergunta do livro dos espíritos. E vai falar especificamente sobre o sono. E aí para a gente começar a entrar mais um pouquinho nisso. A pergunta 401. Vai perguntar se durante o sono. A alma repousa como o corpo. E aí a resposta traz um pouquinho disso que eu comentei. Não. Na verdade não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este então de sua presença. Ele se lança pelo espaço. E entra em relação mais direta com outros espíritos. E aí eu já trago emendando isso assim. Eu trago várias coisas. Emendando uma coisa com a outra lá na Gênesis. É feita uma outra comparação. Além daquela ideia do cárcere. Que é falado sobre um pássaro. Que se encontra fora da gaiola. E que vai aproveitar toda e qualquer ocasião. Para dar essa escapada. E é mais ou menos assim que a gente é. O nosso espírito. Ele tem essa emancipação. E a cada momento que a gente permite. Que a gente dá esse espaço. Digamos assim. A gente vai para o universo. A gente vai fazer esses passeios. Digamos assim. Que depois a gente vai entender. Que não são bem passeios. Mas a nossa alma não vai. E a ideia que Deus nos dá. É justamente essa oportunidade. Que a gente tem de retornar momentaneamente. Para a pátria espiritual. Para reencontrar amigos. Para reencontrar pessoas. Para aprender. Para trabalhar. E o sono vem muito nessa ideia. De a gente dar continuidade. Nesses nossos aprendizados. E como o próprio trecho do evangelho nos diz. É o prisioneiro restituído. Por momentos de liberdade. Então é isso. Esse sono. Essa ideia de emancipação da alma. Vem muito nesse sentido. De a gente buscar esses momentos. De recuperar nossas energias físicas. Mas também. Ter esses momentos. De a nossa alma vagar por aí. E continuar aprendendo. Continuar nesse processo de aprendizado. Recebendo orientações. Tendo esse contato mais próximo. Com a nossa verdadeira parte. Enfim. Acho que estou emendando a quinta marcha aqui. Não sei se tu quer falar alguma coisa. Não tem problema. Daqui a pouco já vou começar a ler aqui. Que o pessoal já começou. Com certeza as suas reflexões. Já estão trazendo questões internas. Mas acho que essa consciência que nos traz. É importante para ver que a parte do nosso deitar. Do nosso sono físico. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande perante a isso. Há essa liberdade. Mas o que eu vou fazer. Assim como eu tenho a minha consciência. De todas as escolhas que eu faço no meu dia a dia. O dormir também é mais uma escolha que eu faço. Para que eu possa dar essa certa liberdade ao meu corpo. E esses encontros que eu vou ter. Durante esse descanso do meu sono físico. Deixa eu ver o que a Elisa está trazendo para a gente. Que saibamos viver esses momentos de liberdade durante o nosso sono. Que seja reparador de aprendizado. E retomado dos nossos objetivos encarnatórios. É isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas às vezes num dia a dia tão atribuado. O que a gente só quer pegar, deitar e descansar. Onde a gente pode realmente estar retomando as nossas forças. Para que a gente possa dependendo. De como é esse nosso sono físico. E o que o espírito faz, né? Durante esse desafrouxar de laços. É o que realmente vai dar essa retomada dos nossos objetivos. Enquanto encarnado. Para que a gente possa vivenciar mais um dia. Exatamente. A Edith trouxe também. Como não temos lembrança exata do que se fez durante o sono. Como aprender com essa experiência? Acho que mais para o final a gente vai chegar aí, tá Edith? Segura um pouquinho essa tua pergunta. E acho que com as nossas reflexões. Talvez a gente consiga chegar um pouquinho mais próximo dessa tua pergunta. E o Aurélio diz. Nossas atitudes e ações durante o dia também podem colaborar com os nossos desdobramentos? Quem sabe a gente pode puxar daí, Alberto. O que que tu acha? Então, eu acho que com certeza, na verdade. Não acho. Eu tenho certeza que sim. Na verdade, é muito importante a gente lembrar que, voltando, né? Nosso espírito, na verdade, que é a nossa existência, né? Nós somos o nosso espírito. Nossa vida é a vida imortal. Então, é claro que aquilo que a gente vive durante o dia reflete sim e muito, né? No que que a gente faz durante o sono, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Afinal de contas, a sintonia e a afinidade continuam, né? Independente de a gente estar acordado, de a gente estar nesse processo de desafouxamento. E nesse momento, inclusive, muito mais forte, de certa forma. Porque a gente acaba estando mais em contato com essa pátria espiritual. E, de certa forma, as energias fluindo de uma forma menos grosseira, eu diria. Então, a gente, sim, com certeza, né? Tudo aquilo que a gente faz e com o que a gente se conecta durante o dia, nos momentos antes de dormir, tem influência muita, né? Nos locais que a gente vai visitar, nas pessoas que a gente vai ver, nos espíritos que a gente vai se cercar nesse momento do desafouxamento, nesse momento do sono. E volta muito, né? A questão da afinidade e da sintonia, né? Nós vibramos e os espíritos vibram em torno de nós, né? A gente se conecta com as vibrações similares. Então, se a gente tem um dia bom, se a gente vibra positivamente, se a gente busca agir no bem, se a gente tem essa vontade, é claro, né? Nós vamos estar numa vibração mais elevada. A gente vai conseguir, nesse momento, se conectar com os espíritos mais elevados, como foi falado ali antes, né? Retomar os nossos objetivos encarnatórios, ter lembranças ou não, né? E aí a gente entra depois, como tu falou, com relação a isso, né? Essa ideia de a gente retomar no íntimo esses objetivos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não se conecta, se a gente passa por um dia ruim, não consegue elevar o pensamento, a gente continua nessa mesma vibração. O nosso espírito não é diferente do nosso corpo, né? Quer dizer, é sim, mas o nosso espírito não é diferente do nosso pensamento que a gente tem durante o dia. As nossas vibrações não vão mudar só porque a gente dormiu. Então, sim, com certeza, né? A gente se conecta com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vibra, e não é diferente durante o sono. Quer caminhar um pouquinho mais pelas tuas perguntas? Pode ser. Eu vi que a Elidia comentou sobre os sonhos, né? Eu acho que talvez a gente possa entrar um pouquinho nisso também, né? Eu acho que é um ponto bem importante mesmo. Por que a gente não lembra de tudo, né? Afinal de contas, se é um momento que é importante para a gente lembrar desses nossos objetivos, para a gente se conectar com esses espíritos. Bom, por que a gente não lembra de tudo? Por que que às vezes vem aqueles sonhos bagunçados? Esses sonhos nada mais são do que essas memórias, de certa forma, essas impressões que a gente tem desse momento do seu sono. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender o que esses sonhos significam, né? O que a gente viveu, o que a gente não viveu. Mas isso vem muito da ideia de que são matérias diferentes, né? São planos diferentes de existência. O nosso corpo é a matéria física, enquanto que o nosso espírito, a nossa alma, já tem uma densidade diferente, vibra... Vibra não, desculpa. Está em locais, ambientes diferentes. Então, quando a gente vai sobrepor essas coisas, essas vivências, esses sentimentos, às vezes dá um choque, né? Às vezes as coisas não transparecem exatamente como aconteceram. Às vezes a gente tem dificuldade de interpretar aquilo que aconteceu, pelo fato de a gente, enquanto físico, né? Enquanto corpo físico, às vezes não ter condições de assimilar, né? Aquilo que aconteceu. Por serem planos diferentes, por serem sentimentos diferentes. Então, os sonhos, eles, de certa forma, são abstratos mesmo. A gente consegue interpretar e tirar muitas coisas dos nossos sonhos, sim. Justamente por serem essas impressões daquilo que a gente viveu. Mas é tudo muito relativo, né? Com relação ao sonho. É um mundo meio abstrato que, às vezes, pode não fazer sentido nenhum. E não é porque eu sonhei com isso que vai acontecer aquilo, não é porque eu sonhei com fulano que eu vou ver fulano. Então, é realmente, assim, essa tentativa de retratar essas impressões que a gente passou. E eu acho que vai muito por aí, né, Dani? Sim, eu costumo acreditar, Alberto, que assim como o nosso processo reencarnatório nós temos, para a nossa segurança mesmo, o véu do esquecimento, a gente, às vezes, não lembrar muito do que acontece durante os nossos sonhos, né? Nosso sono físico. A gente tem na medida daquilo que a gente precisa. Então, é preciso que a gente confie também, né? No nosso processo evolutivo e naquilo que realmente vai nos auxiliar a termos dias melhores de enfrentamento frente ao que eu estou vivenciando, né? O que eu tenho que ter é o cuidado com como eu vou me preparar para poder ter essa noite de sono. Assim como eu me preparo para vivenciar o meu dia. Tem a prece também, tem gente que tem muito costume de fazer a prece ao acordar, né? Pedir para que o dia seja bom, para que, enfim, consiga vivenciar tudo aquilo que está objetivando. Mas nem sempre a gente consegue estar atento a tudo que vivenciou, né? Então, vai depender do quanto eu consigo dar conta de assimilar isso ou não. Às vezes, é um pouco mais claro. Às vezes, não é, né? Então, eu vou aumentando a minha percepção um pouquinho mais, né? Ampliando um pouquinho mais o meu campo perceptivo e espiritual em relação a isso. E aí, entra muito naquilo que a Sandra colocou, né? A vigilância e a prece antes de dormir são muito importantes. Pois, livres do corpo carnal, o espírito vai ao encontro daquilo que está em nosso coração. E aí, volta naquilo que a gente comentou. E tu falou agora dessa importância de a gente se conectar, de a gente vibrar positivamente nesse momento de dormir. E aí, vem muito esse tema de hoje, né? Essa prece à hora de dormir. Essa ideia de que a gente, conectados, de a gente vibrando positivamente, vibrando de uma forma mais elevada, quando a gente vai se preparando para esse momento de sono, a gente consegue, de uma forma muito mais tranquila, buscar essas inspirações, esses momentos positivos com a espiritualidade, que só tem a contribuir com o nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes, a gente releva esse momento do sono e se esquece, né? Da importância dele. A gente vive um dia muito intenso, chega cansado em casa e a gente, às vezes, nem se toca de fazer uma prece, de parar, respirar, de descansar a mente antes de dormir, né? Às vezes, a gente vai muito acelerado e nem consegue realmente relaxar, descansar os sentidos. E o nosso corpo físico exige, às vezes, esse sono de uma forma de cansaço mesmo, né? Então, às vezes, o dia vai tão intenso que a gente só chega e dorme pelo cansaço físico. A gente não consegue se preparar para o sono, ter esse momento que é extremamente importante. Como a Sandra falou ali. E aí, eu já complemento com... Olha a importância do que a Ana Carla está trazendo aqui para a gente. Nós aprendemos com as experiências vivenciadas no momento em que nos desprendemos do corpo. Mesmo que não recordemos. A impressão do que fizemos fica em nossa essência. Fica na nossa intuição, né? Naquilo que eu escolho vivenciar no dia a dia. Então, está muito de encontro com o que eu falei. Talvez não tenha ainda a consciência do aprendizado do que eu vivenciei, mas está no meu coração, está na minha essência. Talvez quando eu tiver uma dúvida entre que caminho tomar, qual decisão tomar, e se eu tiver esse momento de recolha e de conexão comigo mesmo, com o meu íntimo, a resposta vai estar ali. A resposta vai aparecer, né? Eu queria trazer para vocês aqui, no episódio diário de Divaldo e de Joana, olha que interessante o que eles falam. Antes do repouso noturno, deixa as preocupações à margem. O travesseiro, ele não aconselha ninguém. A noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões em tendência. Assim, leia uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ele estimule os centros de pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus, entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado e se retornares à pátria espiritual enquanto o corpo dorme, terás melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Então, se de fato mesmo, né? Eu estiver entregue naquele momento, agradecendo o que eu vivenciei ali pelaquele dia e me preparando para aquela noite, que a gente, na verdade, nunca sabe, né? Se a gente vai retornar ou não vai retornar desse sonho. Eu estou bem tranquila de que o que eu vivenciei, as experiências e as conexões espirituais que eu fiz durante o meu descanso do sono físico vão me auxiliar nos dias posteriores que eu tiver. Exatamente. E aí, Dani, eu acho ótimo o evangelho no lar porque a gente conversa, né? Então, a gente tem uma pergunta e uma resposta já no chat. O Luiz Ferrança perguntou se todo sonho é espiritual. Elisa responde, né, que nem todo sonho é dito espiritual. Nossas preocupações, rotina, impressões físicas podem influenciar esses sonhos. Nem sempre o sonho significa uma experiência no plano espiritual. E é exatamente isso. Às vezes a gente, como eu falei, se deixa levar por um dia cansativo, pelas preocupações, por essas rotinas. E os próprios sonhos vêm refletindo isso. O nosso... Aí tu vai conseguir falar melhor do que eu, mas todas as questões psicológicas que vêm junto dessas preocupações, dessa rotina, que muitas vezes a gente não consegue se desconectar, vem de volta, né? Nesses pensamentos, no sonho, nessas memórias. Enfim, a gente acaba não conseguindo se desligar. E aí volta, de novo, no ponto dessa conversa. Da importância desse momento de se concentrar, de ter um momento de fazer essa prece, de pedir boas orientações, de pedir para que possa ser levado, né, esses bons espíritos, para que possa receber essas oportunidades de trabalho que a gente sabe que existem. Essas oportunidades de continuar seguindo nesse caminho. Então, é isso. Perfeita a resposta. Perfeito, né? É ótimo mesmo, porque daí todo mundo participa e traz um pouquinho do seu conhecimento. E você sabe o que ficou mais forte para mim desse evangelho, Alberto? É quando a gente fala em prece antes de dormir, eu não sei de vocês que estão aqui, mas geralmente a gente aprende a fazer a prece quando é criança. E geralmente as nossas mães, os nossos pais, ensinam a gente antes de dormir, né, a fazer aquela prece tão bonitinho que a criança nem entende muito, mas ela sabe que ela tem que dormir ali para encontrar o anjinho da guarda dela, né? Santo anjo, às vezes, é uma oração que é muito ensinada para as crianças, o Pai Nosso. Então, olha a importância, né, desde essa nossa fase inicial ali da infância, depois da juventude, a gente poder conseguir ter uma conexão já nos preparando para esse momento tão importante que é esse momento de sono e depois, sim, começar a ampliar cada vez mais a nossa percepção perante a isso e conseguir estarmos cada vez mais preparados para os desafios que a gente tem, né, evolutivos. Então, eu lembrei muito dessas orações quando pititicos, assim, né, sei que tem várias mãezinhas aí, elas devem lembrar desses momentos que tiveram com seus filhos, com certeza. Bem isso, bem isso. — É, olha, Elisa, o anjinho da guarda é meu bom amiguinho, guiai-me sempre pelo bom caminho. Deve ter ali algum aprendizado, o Alberto vai saber sobre isso, essa frase. — Isso, exatamente. A primeira oração a gente nunca esquece. — Olha a conexão que dá, né, e aí esses laços familiares que nunca se desprendem, olha a importância daquilo que eu aprendo, que vai me dar segurança, o aconchego para eu poder repousar de uma forma que vai me dar o conforto para, sim, eu ter as melhores experiências. — Exatamente. — E aí, para a gente não estender muito o nosso tempo aqui, eu não quero deixar também de ler a participação, né, a gente está sempre colocando uma enquete que é bem importante, que todo mundo participe, que entre ali, e aí teve algumas pessoas que participaram da enquete, eu queria ler. A pergunta que a gente mandou da semana foi por que é importante orar antes de dormir? Aí fica aqui a pergunta, por que será? E algumas pessoas falaram, Alberto, para que conectamos com os bons espíritos, para que nós possamos nos conectar com os bons espíritos? Tem a ver com o que a gente falou agora, né? Então, nesse momento, a prece, antes de dormir, ela serve como uma conexão espiritual, ou seja, uma prece direta, né, com Deus e com os bons espíritos, para que eu sinta que, durante esse sono, quem sabe, eu posso ter oportunidade de encontrar com esses bons espíritos, né? Uma oportunidade de uma comunicação, um fortalecimento com esses planos daquelas pessoas queridas, né, que vivenciaram nesse processo encarnatório com a gente, ou quem sabe outros, né? Tantos e tantos outros, a gente sabe que é um momento ali que a gente tem essa oportunidade desses encontros tão significativos que fortalecem o nosso espírito, né? Esses nossos laços. Então, a conexão espiritual é um dos motivos, né, do que acontece ali antes de a gente dormir. Uma outra resposta que a gente teve foi para melhorar a frequência vibratória e nos conectar aos nossos protetores. está alincada com o que a gente falou ali da conexão espiritual, mas aqui ela traz também a elevação espiritual. Ou seja, ao elevar os nossos pensamentos, numa prece sincera, nós elevamos a nossa vibração espiritual, contribuído por um espírito de paz interior. Eu fico mais tranquila, mais serena comigo mesmo, mais confiante, né? Aí a gente entra em fé, entra em outras tantas facilidades para que a gente possa lidar com as nossas dificuldades humanas, né? Então, a gente tem a conexão espiritual e a elevação espiritual. Para estarmos em paz. Alguém falou aqui para estarmos em paz. Então, ela serve também como uma proteção espiritual antes do nosso reparo do sono físico. É uma forma de solicitar proteção espiritual durante o sono, afastando influências negativas e atraindo boas energias, né? Então, a gente sabe que sim. Dependendo de como está o nosso pensamento, a gente se liga a isso. A gente sabe que nós temos os nossos guias, os nossos protetores, os nossos mentores. E é um momento que a gente tem ali também de fazer uma conexão e pedir para que eles nos auxiliem, né? De quando a gente adormecer e podermos estar bem amparados para isso. E algo que é tão importante que a gente aprende nas nossas preces também é o agradecimento e a proteção. Alguém respondeu isso, né? Então, a prece antes de dormir ela pode servir, sim, como um momento de gratidão, um momento de reflexão, onde a gente expressa as nossas bênçãos recebidas durante o dia. A gente auxilia nas reflexões, nas experiências, nos aprendizados que eu tive, né? Imagina eu chegar lá, tive aquele momento difícil com alguém do trabalho. Eu vou lá, peço serenidade, eu preço proteção, eu preço para que eu possa compreender um pouco mais o que aquela situação pode me ajudar. E aí, quem sabe, eu durmo. Talvez eu nem lembre o que aconteceu, mas eu acordo mais paciente no outro dia, eu acordo com um olhar mais humano para o outro, eu acordo mais sereno e mais tranquilo comigo mesmo. Enfim. E tem também a purificação espiritual, que a prece antes de dormir também pode nos fortalecer. Quando a gente pede, a gente busca o amparo espiritual e o fortalecimento da nossa consciência. E a preparação para o futuro, né? Também é super importante. Durante o sono, a gente vai ter o que a gente já falou, que são as orientações, as inspirações para os nossos desafios e as nossas provas. Então, é muito importante que a gente faça essa conexão, né? Tão importante quanto a vivência que a gente tem enquanto estamos aqui acordados, digamos assim, se faz também quando a gente tem esse repouso tão importante para o nosso espírito. para o nosso corpo físico, que o espírito segue em trabalho e evolução como sempre. Exatamente. A gente agradece a participação de vocês, como enriquece, né? Quando o pessoal sempre troca, isso é muito importante para todos. Alberto, o que mais que fica de impressão? A gente está quase chegando no nosso finalzinho. Você quer deixar alguma reflexão final do estudo da noite de hoje? Eu acho que só reforçar aquilo que todo mundo comentou, assim, né? Que a gente discutiu. Primeiro de tudo, a gente lembrar sempre da importância do descanso para o corpo físico. Acho que é um ponto primordial que a gente não pode esquecer. Afinal de contas, a gente precisa do descanso físico para ter forças para continuar nos nossos desafios. Que a gente possa sempre lembrar desses momentos de reflexão, de autoconhecimento que a gente pode trazer, de todo esse momento de conexão tão importante antes desse momento que também é tão importante. Perfeito. Eu vou pedir para você conduzir, então, a nossa prece final e para que a gente já possa, né? Engatilhar os nossos bons sonhos da noite de hoje. Para que a gente possa se conectar nessa espiritualidade maior. Claro que quando tiver ali cada um botando a sua cabecinha no travesseiro, vocês vão fazer suas preces. Mas para que a gente possa utilizar desse momento tão importante, né? Para que a gente possa se conectar antes aí desse horário de dormir. Então, vou pedir para que você fique com a gente, Alberto, por gentileza. Então, vamos novamente todos nos conectar nessa grande rede de corações que batem juntos nessa vontade de melhoria, de evolução constante. agradecendo por todas as oportunidades de aprendizado, por todos os desafios que nos são colocados, por todas as provas. Pedindo sempre para que possamos ter forças para superar todos, para permanecer firmes, resilientes frente a tantos desafios. a certeza de que estamos sempre amparados pelos bons espíritos, pelos nossos guias, protetores. Lembra do sempre, desse apoio, desse amparo, de tantos amigos que se juntam em prol da nossa evolução. Que cada um de nós possa receber as energias de amor na nossa casa de luz, na nossa casa de amor, para que cada um possa levar durante o momento do sono esse desejo e essa vontade de melhoria para que possamos talvez nos reencontrar e seguir juntos nessa caminhada evolutiva. E assim, muito agradecidos, nós encerramos esse momento do Evangelho do Mar durante o dia. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Alberto, gratidão a todos que estiveram conosco, que a gente possa se encontrar, né? Nos nossos sonos físicos. Exatamente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Comissão. Comissão. Problemas técnicas. Comissão. Tchau, sí, o foi. Acho que não foi. Comissãoých, também. Tchau, tchau. Obrigado.